Quando ela chega no forró, ela contagia, ela desce, ela sobe, ela é pura sintonia Essa mina é estourada, olha só como ela curta, no show da banda Vidal, não manda o solução Quando ela chega no forró, ela contagia, desce, sobe, ela é pura sintonia Essa mina é estourada, olha só como ela curta, no show da banda Vidal, bebendo absoluto Antes de tudo isso, não foi fácil não, baixando e veloz, não sou filho de barão de caba saco BMW, digo logo pra vocês, eu sou a mina, pra quem pode, ainda tenho a X6 Desce, sobe, essa mina é demais, desce, sobe, olha só como ela faz Desce, sobe, banda Vidal, tá tocando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, essa mina é demais, desce, sobe, olha só como ela faz Desce, sobe, banda Vidal, tá tocando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Quando ela chega no forró, ela contagia, ela desce, sobe, ela é pura sintonia Essa mina é estourada, olha só como ela curta, no show da banda Vidal, tomando absoluto Ela chega no forró, ela contagia, desce, sobe, ela é pura sintonia Desce, sobe, ela é pura sintonia, essa mina é estourada, olha só como ela curta, no show da banda Vidal, bebendo absoluto Antes de tudo isso, não foi fácil não, baixando e veloz, não sou filho de barão de caba saco Baby, dobra, digo logo pra vocês, eu sou a mina, toque em bode, ainda tem um agc Desce, sobe, essa mina é demais, desce, sobe, olha só como ela faz Desce, sobe, banda Vidal, tá tocando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Desce, sobe, essa mina é demais, desce, sobe, olha só como ela faz Desce, sobe, banda Vidal, tá tocando, desce, sobe, gatinha vem requebrando Chegou o fim de semana, mandei limpar a piscina Whisky, Red Bull, tequila pras meninas Elas enlouquecem, descendo até o chão, tem banda Vidal tocando o som do meu paredão A vida é só um ar, pra quem sofrer, Fabi é safadinha, hoje eu quero você Curtir com a galera, ver o dia chegar, o som da banda Vidal, todo mundo vai dançar Se tem balada eu vou, mulher bonita eu tô Cachaça, sobe, banda swingada e que fale de amor Chegou o fim de semana, mandei limpar a piscina Hoje eu quero você, curtir com a galera, ver o dia chegar, o som da banda Vidal, todo mundo vai dançar Se tem balada eu vou, mulher bonita eu tô Cachaça, sobe, banda swingada e que fale de amor Você tem balada eu vou, mulher bonita eu tô Cachaça, sobe, banda swingada e que fale de amor Você e eu É banda Vidal Essa noite chega perto do ouvido e me diz o que eu quero ouvir